Música Deveria ter passado o álcool gel no peito E evitado o sofrimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, oh, vivendo um drama Com soro, com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Eu me curei da judiação que ela me fez Nunca me assustou Nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Ela tem 20 aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado pouco importa Oh, Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra Ele porra nenhuma Oh, Tiffany, as 20 eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, as 20 eu passo aí Esse seu coração frio e o beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento e esfria Nosso clima varia Já, já eu fico doente Sempre que um sofre pro outro frente Se o tarde for outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente e ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem mono Oh, a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem mono Oh, a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Mulheres, todas elas, sem exceção Merecem respeito Quinhentos, duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho e depois vai embora Mas olha só Que história Eu lembrava o ex dela E usava o perfume que ela adora A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor Deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim Só frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem me encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Cê já me desgramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra nem prestou Canta Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser uma pele Pô, 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 pô Sempre batendo E pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração Não pede Ela bloqueia os carinhos que tomou na dia Com Léo Direct E fala pra todo mundo que é só sua Com a mina dessa você não achar na rua Essa daí foi minha Essa daí foi minha Que eu trouxe a vacilei Carro batido, perdi o emprego Morro de aluguel Nada mais tá certo Tô lascado Tô sem sorte Tô mal pago E olha que eu só deixei Seu coração trincado Acho melhor Seu coração Não vai ser uma dor Acho melhor Se esmeitar É grande o coração De feira Quem quebra São seguros Já tá Acho melhor Debrucei no balcão Facialmente Alcoolizado Descansei O meu coração Apoiado Ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade Não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Vem aqui me salvar Vem Com seu HV20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HV20 2015 Completão Com ar condicionado E direção Perdoe seu homem triste Que te ama Me tira do balcão Joguei as nossas fotos pra lixeira Pergunte se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Bebera como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearam-me 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 Dizendo ainda te amo Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa Se você acha que pode me usar Com esse seu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada O meu coração Acertou na mosca, moça Acha mesmo que pra vida toda Eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada Tô mal Tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de amor Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tomar Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz está pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Eu vou pegar esse seu coração de gelo Eu vou pegar esse seu coração de gelo Eu vou pegar esse seu coração de gelo